Olá, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou o Guia Prático sobre Planos de Saúde. A ideia é ajudar na hora da contratação de um convênio médico e alertar sobre a importância de conhecer a rede credenciada de profissionais, hospitais, laboratórios e clínicas. Atualmente, 62 milhões de brasileiros são usuários de planos médicos ou odontológicos. Sobre o assunto, vamos conversar com Dalton Calado, diretor adjunto de fiscalização da ANS. Ele é o convidado de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Dalton? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Bom, para a gente começar. Hoje em dia, quem tem plano de saúde nem sempre significa bom atendimento, né? A ANS está de olho no setor? Sim. A ANS já tem 12 anos de existência, né? E inicialmente a ANS atuou muito no campo econômico-financeiro, buscando conferir sustentabilidade ao setor nesse aspecto, de gidez econômico-financeiro, de solvência das empresas. Posteriormente, a ANS deu um foco especial na parte assistencial, no que se refere basicamente à garantia de cobertura assistencial, de atendimento, todos os aspectos atinentes à assistência do consumidor de plano de saúde. E agora o foco é a qualidade? O foco é a qualidade, justamente. Qualidade e acesso à informação. Bom, e a ANS recebe muitas reclamações, os usuários? Quais são as principais queixas? A ANS, no ano passado, as reclamações, o consumidor hoje tem uma central de relacionamento, e nessa central de relacionamento nós temos canais de atendimento ao consumidor. Não só o consumidor, como as operadoras, os prestadores, mas principalmente os consumidores. O ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos mais de um milhão de ligações. Na verdade, metade de 500 mil são ligações que foram atendidas eletronicamente, e a outra metade foram atendidas com atendimento humano. Desses 500 mil, em torno de 75 mil foram reclamações. Ou seja, em torno de 15% das demandas que chegam à ANS, principalmente do DISC, à ANS, tratam de reclamações, denúncias dos consumidores. E 75 mil são 15%, enfim. A maior parte, então, 85% são meras consultas, informações, esclarecimentos que o consumidor deseja. Desses 75 mil, 55 mil denúncias tratam do tema cobertura assistencial, negativa de cobertura, ou garantia, tema, questões relacionadas à garantia de atendimento do consumidor, os prazos máximos de atendimento do consumidor. Enfim, a grande maioria das reclamações tratam desse tema. Basicamente, 75% das reclamações tratam do tema cobertura assistencial, negativa de cobertura, garantia de atendimento. E para esse caso, o Ministério lançou novas regras, não é isso? Para esse caso, na verdade, nós temos a fiscalização e a regulação. No que se refere à fiscalização, a fiscalização da ANS tem um método, uma prática, uma técnica própria de buscar solucionar os conflitos. É a técnica da mediação de conflitos, associada a um instituto normativo que nós chamamos de reparação voluntária eficaz. O que isso significa? A operadora, quando a ANS recebe uma reclamação, uma denúncia do consumidor, nesse tema de maior recorrência, negativa de cobertura, a fiscalização comunica à operadora. E a operadora tem um prazo para buscar resolver aquela denúncia do seu consumidor. Na verdade, a ANS atua como um mediador de conflitos, facilita o diálogo, aproxima as partes daquele conflito que surgiu. Utiliza da sua autoridade nesse sentido, intervém nesse sentido, de buscar o diálogo. Grande parte das vezes, o consumidor é negado no seu direito por uma falha de atendimento da operadora, do seu processo interno de trabalho, a falta do diálogo, da informação. Então, a ANS atuando como mediador resolve boa parte dos conflitos. E nesse aspecto de conflitos negativa de cobertura, nós temos um procedimento especial, que é eletrônico. O fluxo é eletrônico. É a notificação de investigação preliminar. Que tem que ser por escrito a partir de agora, né? Não, isso é uma outra questão. O escrito é a negativa. Quando a operadora nega, ela tem que justificar. E tem um prazo também, né? Tem um prazo de 48 horas para justificar. Mas a NIP, que eu estava falando, procedimento eletrônico, é quando a denúncia é recebida pela INES, a operadora cadastrada, e hoje nós temos mais de 1.100 operadoras cadastradas, mais de 1.100 operadoras cadastradas, que reúnem e congregam em torno de 64 milhões de beneficiários, 96% dos beneficiários de planos de saúde do país, enfim. Na NIP, que é um fluxo eletrônico, a operadora é notificada imediatamente por e-mail daquela denúncia de negativa. Ela tem um prazo de 5 dias úteis para responder à INES. Responder se resolveu ou não aquele conflito, aquela negativa de cobertura do seu beneficiário. Se ela resolveu, a demanda é finalizada. Se não, a ANS entra em contato com o consumidor, mesmo com a resposta da operadora, para conferir. E se ela não resolveu, a análise é feita pelo órgão de fiscalização e ainda a operadora ainda tem uma chance de reconhecer o direito do consumidor, se for o caso. Cerca de 90% das denúncias dos consumidores de negativa de cobertura, mais de 90%, os consumidores realmente têm razão. Ou seja, a operadora, na grande parte das vezes, ela nega de forma indevida a assistência. Agora, Dalto, vamos usar uma outra dúvida do usuário. O tempo de espera para conseguir uma consulta, existe um tempo limite, um prazo mínimo? A INES editou a resolução normativa 259, já há mais de um ano. E essa resolução que trata da garantia do atendimento, que disciplina os prazos máximos de atendimento do consumidor. No caso de consultas, exames, cirurgias, enfim. Ali vem delimitado esses prazos. Consultas de clínica médica, pediatria, cirurgia geral. São 7 dias úteis. 10 dias úteis para consultas de outros profissionais de saúde, como nutricionistas, fonoaudiólogo, psicólogo. Por exemplo, 14 dias úteis para outros procedimentos. Procedimentos de alta complexidade, 21 dias. Internação em regime eletivo. Internação eletiva, regime de internação eletiva, 21 dias. Existe uma série de prazos estabelecidos que disciplina essa obrigação da operadora de atender no prazo devido ao beneficiário. Em relação à portabilidade, qualquer usuário tem direito de fazer essa portabilidade, mesmo tendo uma idade mais avançada? Sim, não há nenhum óbvio, se qualquer beneficiário, qualquer idade, pode utilizar do instrumento da portabilidade. Você tem a portabilidade de carências, é estabelecido também numa resolução normativa da INS. A portabilidade especial, no caso, quando ocorre a liquidação de uma operadora, alienação de uma carteira, de uma operadora para uma outra operadora, o beneficiário da operadora alienada, ele tem o direito de fazer a portabilidade em determinado prazo. Existe toda uma resolução que estabelece os prazos, a forma, como proceder o beneficiário. Ele pode acessar o site da INS que tem todas as informações. O que o usuário deve observar na hora de contratar um plano de saúde? São vários aspectos. A INS editou recentemente esse guia. Então, vamos mostrar a cartilha, né? Esse guia prático de esclarecimento, são dicas úteis para o consumidor que quer que tenha já um plano de saúde, ou aquele consumidor, aquele cidadão que deseja contratar um plano de saúde. São dicas de todos os aspectos, todos os temas pertinentes, desde a questão como celebrar, como a questão da rescisão, da suspensão, portabilidade, carências, rol de procedimentos de eventos de saúde, que são mais de 3 mil procedimentos disciplinados pela INS, em resolução também. Uma série de aspectos atinentes ao contrato de plano de saúde, a legislação que garante uma série de direitos assistenciais do consumidor de plano de saúde. E esse guia está disponível no site da INS? Esse guia está disponível no site da INS. Na própria página inicial, ele já vai encontrar um link lá que acessa o guia de plano de saúde, dicas de plano de saúde. Bom, quantos processos a INS recebe em média por ano e como é que a análise dessas reclamações, como é que essa análise é feita? Demora muito para sair o resultado? É o que eu falei inicialmente. As infrações, as denúncias de natureza assistencial, que são as denúncias sobre cobertura assistencial, são resolvidas no fluxo eletrônico, grande parte delas. O índice de resolutividade é de 78%. E, na maior parte das vezes, a operadora tem cinco dias úteis para resolver e esse prazo, esse tempo de resolução, varia em torno de 10 a 20 dias. Isso, 78% das demandas negativas de cobertura são resolvidas nesse fluxo eletrônico da NIP. As demandas que não são resolvidas em uma solução consensual, que a INS atua para uma solução consensual entre a operadora e o consumidor de plano de saúde, acaba caindo num processo sancionador. Mas o importante dizer é que a agência reguladora, como a INS, que regula e fiscaliza o setor tão sensível, ela tem que investir pesadamente na busca da solução consensual desses conflitos. Principalmente aqueles conflitos mais sensíveis para o beneficiário, quando é o caso de negativa de cobertura. A INS não pode fazer da aplicação de multa, da sanção, do seu poder punitivo, do processo sancionador, um fim em si mesmo. É óbvio que ela tem um dever, poder, de abrir um processo sancionador na medida que a infração ficou consolidada, ficou praticada pela operadora. E a operadora, então, vai ser responsabilizada. A INS tem um código de infrações, a resolução normativa 124, que estabelece uma série de infrações de tipos sancionadores. Para você ter uma ideia, uma multa pode chegar até 100 mil individualmente, quando for negativa no caso de urgência e emergência. 80 mil e outros casos de negativa de cobertura. As multas são pesadas. Mas volto a afirmar, o importante da atuação fiscalizatória da INS é a solução consensual dos conflitos, que se dá em grande parte pelo cifúrcuso eletrônico, pelo procedimento da NIP, que eu acabei de explicar. Agora, essa política de suspender novos planos, que não estão cumprindo as regras, que estão atendendo mal aos usuários, essa política vai continuar? Sim. Essa política começou também com a edição da Resolução Normativa 259, que ela tratou de estabelecer um monitoramento da garantia de atendimento. O insumo para isso é justamente as demandas de negativa de cobertura. Aquelas demandas que são processadas no âmbito da notificação de investigação preliminar, o fluxo eletrônico, essas demandas finalizadas ou não resolvidas, ou resolvidas, mas que levou algum tempo, essas demandas alimentam esse monitoramento. Esse monitoramento é feito um cálculo. Cada operadora é avaliada, o quantitativo de demandas de negativa de cobertura, que caíram no procedimento da NIP, e a operadora recebe uma nota. Já vamos para o quarto ciclo agora, para o mês de abril, o quarto ciclo da garantia de atendimento. E as medidas são, se a operadora se demonstrar a recorrência na prática, na infração da obrigação de atender nos prazos máximos, nos prazos devidos, o beneficiário, ela pode sofrer a medida cautelar de suspensão da comercialização do produto. Ou de um produto, ou de dois, ou de todos os seus produtos. Pode até mesmo sofrer, dependendo da gravidade do caso, a intervenção da INES na instituição de um regime de direção técnica, que o regime de direção técnica trata de superar certas anomalias, anormalidades assistenciais que acometem as operadoras, que em grande parte levam a questões de negativa de cobertura, a conflitos com seus beneficiários. Pode até também ocorrer a aplicação da medida drástica de afastamento temporário do próprio dirigente da operadora. Então, todas as medidas estão previstas na resolução normativa 259. E esse monitoramento é contínuo e veio para ficar. E é importante também que tenha participação do consumidor, né? Qualquer problema, ligar para a INES, né? O consumidor denunciando, reclamando e com a forma devida, pelo site da INES, fale com a INES, utilizando o DISC, a INES, 0800-701-9656, entrando em contato presencialmente lá nos núcleos da INES, aqui em Brasília e no Instituto Federal, nós temos o núcleo da INES, enfim. É o consumidor é que decide a situação da sua operadora. Eu acho que a operadora séria, a empresa séria trata bem o consumidor. A grande desafio para o setor, a grande aspecto que você estabelece de uma empresa, empresa de plano de saúde, ser uma empresa admirada, uma empresa que age de forma correta, de forma eficiente, é ela inovar. E inovar nos padrões de relacionamento, nos padrões de atendimento com o seu consumidor, com o seu cliente. E inovar é o diálogo, basicamente é o diálogo, é a informação, o acesso rápido, célebre, transparente, eficiente da informação. Isso já resolve grande parte dos possíveis conflitos que podem surgir. Está certo, D'Alto, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações na página da ANS. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.